Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras, já em ritmo de finalização, já está em ritmo de finalização essa base, infelizmente não tem nenhum final que a gente possa fazer de fato no jogo, porque, tá, tudo bem, a gente pode fazer... O Lardocilar, tá, pra finalizar a série, porque o jogo já... o jogo não, desculpa, a base ela já está extremamente pesada, já as coisas demoram muito pra acontecer, tudo é muito longe, sabe, e é ruim, isso é ruim pra saúde do canal, é ruim pra... é ruim pra mim, tá, porque às vezes pra gravar um episódio de meia hora demora duas horas, entendeu, então tipo... E acaba prejudicando outros jogos que a gente poderia estar trazendo pro canal, ou coisas do tipo, então já está em ritmo de finalização essa base, eu queria muito aguardar o lançamento de fato da DLC ainda nessa base aqui, eu vou tentar, vamos ver o que a gente consegue fazer, tá, mas a realidade é que realmente está bem complicado continuar a série, É exatamente por causa da demora das coisas acontecerem, entendeu, vocês tem que entender que tipo, quando eu... aparece um episódio pra vocês de meia hora aí, muita coisa que tem que ficar esperando eu cortei, tá, muita coisa que tem que ficar esperando eu cortei, então tipo, eu demorei duas horas pra gravar já um episódio já dessa série aqui, se eu não me engano o episódio 50, demorei mais de duas horas pra gravar aquele episódio, o episódio tem pouco mais de meia hora, entendeu, então... É, pra mim fica bem complicado e uma... é bem diferente de uma base nova, né, do One, que tipo, você vai gravando e tipo, em duas horas gravadas você tem quatro episódios de fato, né, mas isso não está mais acontecendo aqui nessa base, então o que que eu fiz aqui pra gente tentar pelo menos melhorar um pouco aqui a situação? Porque além das coisas ficarem demoradas pra fazer, o jogo começa a ficar muito pesado, né, isso aí é claro, né, tipo, já está gigantesco já, o meu... o One aqui no meu PC aqui, ele consome, sei lá, acho que ele está consumindo atualmente, deixa eu até ver aqui... Tá consumindo mais ou menos entre oito e dez gigas de memória, ele está consumindo, essa minha base aqui do jeito que está... Tá, então fica bem complicado, eu dei uma baixada na qualidade gráfica do jogo, então vocês podem ver que está um pouco mais pixelado as construções, mas é só quando chega mais perto mesmo, dessa distância aqui assim, praticamente não dá pra perceber muita diferença não, é só mais quando... Quando dá o zoom mesmo, tá, pra gente poder também ter um pouco mais de respirabilidade aí na base, né, senão fica complicado mesmo, porque além do jogo estar pesado, ainda jogar com a qualidade gráfica no máximo fica difícil Bom, essa ideia aqui de trazer os cascudinhos pra dentro da sala de vapor foi muito boa, tá, aqui já produz direto já o cal, já fica já no esquema já, então todo o excedente vem pra cá Quando eu fizer a minha próxima sala de vapor, provavelmente eu já vou colocar os ovos dos cascudinhos pra cair dentro da sala de vapor, eu nem vou colocar eles pra incubar mais O único problema de fazer isso aqui é que os cascudinhos eles não conseguem chegar no... na idade adulta, tá vendo, eles estão com três anos de idade ali, ó, a temperatura dele já está 100.7, ó, provavelmente esse aqui já vai morrer, ó Talvez se eu baixar isso aqui pra... pro mínimo, né, que é 125 graus, né, no caso, pra deletar essa temperatura, talvez eles aguentem até a vida adulta, né, porque se eles aguentarem até a vida adulta, eu ganho 15 de cal Porque eu ganho, é, 5 do casco pequeno, né, 5kg do casco pequeno e mais 10... 20 do casco grande? Ué, mudou? Ah não, 20kg aqui, ó, do casco... Ah não, tá tudo um em cima do outro, disfarça É 5kg do casco pequeno e... e 10kg do casco grande aqui, ó, casco grande e 10kg, é que tá 2 aqui um em cima do outro, por isso que ficou 20 Então, é, eu acho que o ideal é deixar na temperatura mínima, eles vão demorar um pouco mais Eles vão demorar 5 ciclos pra evoluir e trocar de casco Bom, então já fica aí, né, a ideia é pra próxima base, né, é... quando fizer a criação de cascudo Já colocar os ovos pra cair direto dentro da sala do vapor, né, provavelmente, é... se eu deixar aqui na temperatura mínima aqui Que é 125, né, das turbinas deletar o calor, é... a gente consegue aí pegar 15kg de cada cascudo e é meio que um matador automático, né Já fica aí a ideia pra próxima... eu tenho uma crítica séria a respeito desse abridor de pacotes aqui, hein Isso aqui é extremamente lento, esse negócio aqui era pra ser automático, hein Isso aqui não era pra operar por duplicante, não, negativo Isso aqui era pro autocoletor poder pegar os pacotes, tá, e entregar direto aqui, ó Não faz sentido nenhum ter que ter um duplicante pra operar esse troço aqui Tá, é contraproducente, não faz sentido com a proposta do... do... é... da logística interplanetária Tá, não faz sentido nenhum, tá, tem que ter um duplicante aqui pra ficar operando esse negócio de 200 em 200kg Vai se lascar, né, Clay? Porra, sacanagem com a gente isso aí Bom, enfim, é... o que que eu aprontei aqui pra esse episódio? Eu deixei... eu mandei, na verdade, as meninas pra cá Tem três aqui aguardando aqui o pouso aqui, vamos ver como é que elas tão lá dentro, lá É... ver o interior Quem é que tá aqui? É a Milena, a Larissa e a Maria Vamos dar uma olhada nas habilidades delas Que... vamos lá Elas tão separadas já aqui Vamos, gente Aí, tá vendo? Complicado, complicado, falo pra vocês Aí, vamos lá É... Aqui, Larissa O que que a Larissa tem de pontos? Ela tá com carregamento e suprir Beleza, eu preciso que ela escape alguma coisa aqui? Acho que não, né? Eu trouxe a Milena, que a Milena é meu backup Né? A Milena é meu backup aqui nessa... Aqui ela faz praticamente tudo aí, ela só não constrói os trilhos, né? E a Maria aqui, ela constrói os trilhos, então ela é o oposto da Milena Então a gente vai ter alguém que constrói trilhos e alguém que escava material duro, né? E a Larissa aqui, ela vai ajudar em tudo, né? Ela tá no carregamento ali Mas vamos colocar mais um pra ela de pilotagem Que depois eu vou liberar o vesti-trajes pra ela aqui Então a Milena e a Maria aqui são as principais A Larissa, ela é mais o backup Mas ela pelo menos constrói e... Ela faz tudo, né? Do contrário lá da Stephanie lá, que zoou o barraco Vou colocar todo mundo aqui como pilotagem de foguete, beleza? Bom, vamos lá Esse negócio aqui tá vazio porque eu coloquei ele pra zero Porque elas colocaram dois trajes aqui dentro Eu não sei como é que veio parar o oxigênio aqui dentro Foi quando elas colocaram os trajes usados aqui dentro Então a gente tem oxigênio aqui dentro, não sei porquê 73 quilos e 65 quilos Porque o traje, ele pesa 200 quilos Mas mesmo que ele esteja cheio Se eu não me engano, ele não muda nada Então, ó, o traje de durabilidade aqui, ó, 99 Eu vou ter que tirar os trajes daqui de dentro E encontrar os outros dois trajes que... Que tão com... Que tão zoado aqui Ih, caramba, tem dois aqui que tá bem zoado Tem 25 e 36 Tá, mas beleza Eles têm... Eles têm petróleo dentro deles Então são esses dois primeiros aqui, ó Acabou misturando ali Vamos lá, vamos dar um traje pra cada uma aqui É... Maria Putz, eu dei... Não, peraí Cancela esse traje Cancela, cancela Vou dar esse traje Que tá 100% Pra Milena Cadê a Milena? Tá lá embaixo Pra Milena O outro traje que tá 25 Pode ir pra Maria E o outro traje que tá 36 Pode ir pra Nicole Tá, o mais importante é que... Elas só tiram o traje sozinho, né Automaticamente Quando elas passam por um ponto de checagem Tá, então... É... Elas não vão tirar o traje de maneira nenhuma Então nós vamos descer aqui com as duas... Deixa eu só... É só elas pegarem aqui os trajes Larissa Ops Entreguei pra... Aí É... A Maria e a Milena vão descer Deixa só a Larissa colocar É, a Larissa não precisa pôr o traje agora, né Mas aqui é bom Ela já tá de traje na hora que o foguete pousar Então, beleza Então... Quem vai descer? A Milena E a Maria Vamos enviar as duas Quanto mais no canto e mais baixo, melhor, né Então vamos colocar aqui, ó Eu sou obrigado a pôr no lugar onde tenha... Se eu colocar aqui, eu consigo construir a plataforma aqui, né Consigo Consigo, tem espaço Então uma desce aqui E a outra desce aqui também Beleza O certo era ficar no mapa, né Mas... Ok Superplanetóide E vamos iniciar o processo aqui de descida aqui Solta a pausa com calma Tá, nos outros asteroides tá tudo... Tá tudo ok Tá tudo estabilizado Então a gente pode focar aqui tranquilo Vamos lá, meninas Desceu Então... Desmonta esse módulo Desmonta esse módulo Ó, já tem um vulcão aqui Tá, elas vêm sem o capacete É meio bugado mesmo visualmente Até é muita coisa bugada, né Mas... Beleza Temos o material pra construir a plataforma Aqui Podia ter colocado fora da área Mas elas... 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 Escavam bem Então tá tranquilo Posso abrir aqui E aqui já pra começar o processo de derretimento já Né Quanto antes eu começar a abrir esses vulcões É tudo vulcão de ferro, tá Então ela vai ficar presa aí Não vai não? Não, passa por dentro agora, né Eles mudaram de novo, né Peraí, a Milena é a que constrói bem? É, a Milena faz... É a Maria que é a engenheira mecatrônica, né Acabei de olhar e esqueci já A Maria é a engenheira mecatrônica É, no caso a Maria tem construção 11 E a Milena tem construção 6 Então peraí Sobe aqui E a Milena vem pra cá Que aí a Maria vem construir É assim que se faz Pronto Tem que saber lidar com essas prioridades dos duplicantes aí Que senão é complicadíssimo Beleza É... O que que eu preciso agora? Material aqui de construção a gente não tem nada Então quem vai descer construindo a escadinha Apesar que não precisa de escada Elas vão voar, né Tô viajando Pousar aqui Aterrissar aqui Mas de qualquer maneira Eu vou precisar da escada Porque não vai durar pra sempre, né Ó lá, já voou já Só que não era pra voar Por que que ela voou? Chegou Vai dar uma derretida aqui Ó a temperatura Baixou 5, 6 graus Baixou Quase nada, né Ó, liberou todo o material de construção Vamos começar a descer aqui a escadinha Elas pulam daqui pra cá Mas de qualquer maneira eu vou fazer isso aqui Descer Construindo Depois a gente vai liberar A parte de vestir os trajes Pra repor com oxigênio Então o que que eu vou ter que fazer O que que eu vou fazer aqui Eu vou desconstruir Na verdade Opa Só esqueci de colocar todos aqui, né Que não ela não sai Esse vulcão Tá dormente Depois eu ponho pra analisar Tá dormente Então não importa muito Deixa eu ver lá dentro Como é que tá Você não vestiu sua roupa, Larissa? Foi comer Tá, beleza Importante é que aqui Agora a gente não precisa mais desse cara aqui Posso desmontar E a gente pode começar A mexer já com a sala do oxigênio lá fora Que vai dar o oxigênio pros trajes A gente já tem que começar já a fazer isso A gente precisa de oxigênio e petróleo Então tipo Tem coisas que são básicas Que a gente tem que deixar lá do lado de fora Né, então Vamos fazer aqui os blocos Aqui é a área dos trajes Certo? Aqui é a área dos trajes Então eu vou deixar pelo menos quatro Vou deixar um reserva, né É... vamos lá Estação de trajes Pode ser cobre Não tem problema Um Dois Três Quatro Eu ponho o painel solar em cima O ponto de checagem Certo? Energia Painelzão solar God Ou eu posso... Não, embaixo não Não é só a besta Dois painel solar É... vamos mudar aqui pra subir quatro Aqui pra baixo Né, pra eles focarem nessa parte aqui Então eu preciso conectar nessa bateria aqui a energia Cabos de cobre Assim É... precisamos da salinha do... Do oxigênio Então eu vou fazer uma sala Que ela vai ser assim, ó Ela vai ter... Uma bomba Paredes de fundo Cadê? Dois, três, quatro E mais dois aqui Aqui eu vou colocar um armazenador E essa bagaça aqui vai ser... Eu poderia colocar um armazenador do outro lado Que aí os duplicantes conseguem Fazer a entrega só abrindo a porta e já fechando Apesar que também não vai ser tanto assim, né? Mas eu acho que é mais inteligente fazer o contrário Aqui Eu preciso que elas construam esses cabos aqui primeiro Enquanto elas tem combustível Depois eu tenho que fechar esse acesso por aqui, né? Então essa área aqui nem vai ter pra falar a verdade, ó Isso aqui, ó Nem é por aqui Nada a ver Tá? Aqui Nós vamos construir os blocos Em sub-4 aqui Porque aqui vai ser fechado Elas não vão conseguir passar pra cá Tanto aqui quanto aqui em cima eu vou fechar Eu não quero que elas voltem pra cá Aqui nós vamos precisar do quê? De um sinal Né? Pra cair os pacotes Só que os pacotes caem em 3 blocos pra esquerda E 3 blocos pra direita E eu não posso construir ele aqui, ó Tá Vou fazer o seguinte, então Tira aqui esse painel Constrói ele um bloco pra frente Reconstrói esse cara aqui E um farolzito De descida Aí, agora sim Aqui vai chegar os pacotes Então eu vou ter um abridor de pacote aqui Vamos lá, gente Vamos lá Vamos ter um abridor de pacote aqui Que ele vai receber esse material Vai chegar aqui Petróleo, né? Então são canos Temperatura não importa Então pode ser cano normal E ele vai abastecer aqui Aqui vai ter uma bomba Que pode ser de... A bomba não gera aquecimento, né? Então... Mas ela vai manter a mesma temperatura do... Opa É isso mesmo E aqui vai uma porta Uma escotilha mecanizada Vai aqui Essa bomba vai aqui Aí... Tubos Ah, 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 ah Minha filha Não me assusta não Eu pensei que tinha acabado O... 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 O seu combustível Tá indo pegar isso aqui, né? É Eu preciso construir essa escada Até aqui embaixo E aí vai sair a tubulação Beleza Beleza Isso é o que eu preciso Para iniciar o projeto Isso aqui É o basicão Deixa eu ver Elas vão construir isso aqui Tranquilo Aí lá dentro Não, Larissa Já deixou cair 270 quilos de cobre Ele vai ficar... Aí, beleza Pegou tudo de uma vez Eu quero evitar Que elas fiquem voando Para cá Só que eu preciso Que elas construam Essa escada Caso elas caem Se cair Vai morrer sufocado Então, quanto antes Construir essa escada Aqui, melhor Tá vendo? Elas estão voando Para construir o negócio Construir aqui Olha lá É disso que eu estou falando Porque elas não... O duplicante Para... Quando ele está voando Com o traje Ele precisa pisar Em um bloco sólido Para... Em um bloco que tenha... Sólido não, desculpa Em um bloco que tenha... Que sirva como... Fundação Né? Tem que ser um bloco Que sirva como fundação Para ele pisar em cima Senão ele ignora Então ele fica voando Mesmo que ele esteja Do lado da escada Ele não gruda na escada A não ser que acabe O... O combustível Do traje Aí, tá vendo? A Maria Ela tá voando aqui O tempo todo Gastando o combustível Aí, depois A Sub-8 É pra cá Pra cima E a gente vai lá Pro asteroide principal E já muda Aqui Esse cara aqui Ele vai começar A mandar Pra cá Deixa só construir o farol Que aí eu já começo A enviar pra lá Já deve ter bastante Aqui, ó Já tem Mil dosantes já de petróleo Aqui preparado Pra enviar Então tá tranquilo Voltando lá No Aqui Como é que tá Aí Ok Tem metade ainda Do petróleo Então tá bom Acho que vai dar Olha lá Você viu Que ela pisou Aqui Onde é uma estrutura Que tem fundação Que gera fundação Pra depois Ir pra escada E subir Ela não vai direto Do voo Pra cá Olha lá Mecânicas Mecânicas Acho que dá pra acelerar Já, né? Vamos lá O começo Quando você chega Num asteroide novo Você tem que tomar Muito cuidado Você tem que ir com calma Tem que fazer as coisas Devagar Preparar Tá? Cada base Cada asteroide Que você chega É uma situação diferente Isso aqui não é padrão Tá? Isso aqui Eu defini Que ia ser agora sim Mas isso aqui Não é padrão Você pode fazer Da maneira Que você se sentir Mais confortável Pra fazer Mas Deixar já pronto A área Que os seus duplicantes Vão utilizar É muito importante E também Faltou uma coisa Aqui importante Que é Pra restaurar Os trajes Tudo bem Que eu trouxe Trazes Trazes Reserva Então eu vou ter Um tempinho Hábil Pra poder fazer isso Mas eu vou precisar Reparar meus trajes E lá dentro O ideal era Que eu fizesse Aqui dentro Essas coisas Aqui eu posso Destruir tudo Já Só que eu não Quero fazer Aqui no chão Porque aqui no chão Tem muito dióxido de carbono Tá? Também não precisa Ter tanta pressa Pra isso não Ó O farol Tá pronto Significa que eu já posso Mandar a primeira carga Virado pra cá Ok Vem aqui no botãozinho Pimba Manda de novo Limpou Manda mais uma carga Então eu lancei Nem sei quanto eu lancei Acho que foi mais ou menos Uns 600 quilos, né? Ele vai Limpar E vai carregar E vai mandar de novo A próxima Quem é que fez uma bagulha Não fala Ai, Maria Por favor, mano Olha o banheiro aqui, mano Porra, velho Sabe o que que é isso? Vou explicar pra vocês O que que é isso Por que que acontece isso O jogo tá tão pesado Tem tantas coisas Pra ser processada Que Fica com atraso As coisas ficam com atraso A primeira coisa Que você começa a notar Que seu jogo Já tá muito pesado São nas criaturas Quando você mata uma criatura O tempo que ela demora Pra morrer Tá? O tempo que ela quer ver Vou fazer até Vou mostrar aqui pra vocês Como é que isso funciona Na prática Aqui, ó Vou matar esse cara aqui, ó Atacar Ó O tempo que demorou Pra aparecer combate Eita Virou adulto Bem na hora Que filha da mãe Filha Filha da mãe, bicho Vai Vem o próximo Matar esse Sacana aqui Pior que agora Ele vai contra-atacar, né Agora ele ficou bravo Ataque pendente Ó Lembrando que Todos os meus duplicantes Estão com o ataque Muito alto Combate Aí já veio 6 agora Também de uma vez, ó Daqui ele não consegue Me contra-atacar Ó Beleza Morreu Ó o tempo Ele já tá morto Perdão Isso é pra vocês verem O tempo Que tá demorando Pra processar As tarefas Em segundo plano No jogo Tá Tem alguma coisa A ver com o PC? Tem Tem Mas não totalmente Tem muito mais a ver Com o código Do jogo Tá Com Com o código O jogo é mal otimizado Ainda Depois de tanto tempo Numa base nova Você percebe Que as coisas Acontecem muito mais fácil Porque tem muito menos Coisa pra processar Tá Mas quando chega Nessa hora aqui Aí ó Ele tá morto Faz Aí ó Já rolou aqui Praticamente Um quarto de ciclo Morreu Morreu Um quarto de ciclo É o que? É 200 segundos Não 150 segundos Foi mais de 2 minutos Pra essa criatura morrer Entendeu? É isso que acontece É por isso que ela Não usou o banheiro lá Foi por causa disso Vamos ver como é que tá aqui Vai demorar um pouquinho Pra isso aqui chegar né Quanto tempo? 0.3 Lembrando que cada 0.1 ciclo São É um minuto tá É um minuto Cada 0.1 Tá Porque o tempo total De um ciclo São 10 minutos Olha lá Tá vindo bem Bem na manhã Então Um ciclo inteiro São São 10 minutos São 600 segundos Deixa eu voltar lá Um ciclo E um ciclo Um ciclo Um ciclo Tão Um ciclo Pronto, fazia um completo Já tá tudo no esquema aqui Construíram tudo, aquelas já estão isoladas Já entregaram os trajes aqui Já tá chegando os pacotes aqui Só que alguns pacotes Deu ruim, né? Porque desligou, né? Não tava ligado na eletricidade na hora que os pacotes chegaram Então eles caíram espalhados no mapa Mas depois elas pegam, não tem problema Mas o importante é que a maior parte aqui do petróleo Já foi carregado O que a gente precisa fazer agora? Eu vou colocar aqui pra ser 10 toneladas Tá? Então eu vou colocar 10 toneladas aqui de oxilito E vou deixar 10 toneladas lá dentro Então, sub-10 Para eles trazerem pra cá E vamos colocar aqui minério consumível Oxilito Eu acredito que Essa aqui é uma boa disposição Pra você explorar um asteroide novo Eu acredito que Assim é mais que o suficiente Ó, Fia, sai da porta aí Que você tá estragando o meu oxigênio Obrigado, viu? Só carrega aí o que você tem que carregar Beleza? Tá bom Agora eu proíbo a passagem Ninguém mais entra Sai daí, Maria Ah não, você tá de sacanagem comigo, Maria Você tá de sacanagem comigo, Maria Pronto Ah, entregou pela porta? Aí sim, ninja Pronto Aqui, só isso Tá? Esse oxilito vai ficar aqui soltando E... What? Ele tá pegando pela porta? Que beleza, hein? Tá bom Então vamos fazer o seguinte Deixa eu colocar o oxilito aqui de volta E... Na verdade é só eu desmarcar lá dentro, né? Da cápsula Só eu desmarcar lá dentro Ver o interior Aqui, ó Só tirar aqui, ó Pronto Aí não vai ficar levando nem pra um lado Nem pro outro Os dois ficam no chão Tem alguém preso? Não, não tem não Pronto E com isso A gente conclui, né? Todo o trâmite aí Pra poder liberar um asteroide Pra gente poder fazer Ah... Putz Eu acho que Sabe o que faltou aqui? Faltou dar só mais um de espaço pra lá Pra eu poder Reparar os trajes Mas eu acho que É melhor local pra colocar O reparo do traje É dentro da cabine mesmo É aqui dentro da cabine Essa parte toda aqui A gente pode Desconstruir tudo isso aqui, ó A gente não precisa mais Isso aqui no... É... Dentro do... Dos armazenadores Não precisa A gente pode destruir tudo isso aqui E fazer tudo que a gente precisa Na parte superior Que dessa forma A gente vai ter sempre o oxigênio E o... E o... O dióxido de carbono Vai ficar na parte inferior Aqui, ó Pode desconstruir isso aqui também Tá? Colocar uma tomadinha aqui E eu acho que isso aqui É um bom setup inicial aí Pra chegar num asteroide novo Tá? Sem precisar construir uma base inteira Igual eu fiz no outro Que vocês viram Olha a demora, né? Vocês viram que não foi fácil não O negócio foi complicado Aqui eu vou desconstruir também Né? Elas só tem isso aqui pra fazer Então elas vão fazer bem rápido Larissa, você tá morta? É uma impressão minha Por que que ela tá com a barra vazia Embaixo dela? Vamos lá Em arbusca Mandar mais um pouco de Mas só um pouquinho Dois tiros Aí, tá bom Quase tomou um tiro na cabeça Aí, boa Ó Já tem o traje liberado Olha lá Pronto Resolvido Estamos livres agora Pra construir todas as estruturas Que vai mandar Esse ferro direto Pro nosso vulcão principal Né? Não vai ter aqui a estrutura Pra abrir a brecha temporal Né? Mas vai ter ferro pra caramba Um, dois Três Quatro vulcões de ferro É ferro pra cacete Beleza? Finalizar esse episódio por aqui A gente continua no próximo episódio Se tudo der certo Valeu Falou gleich E aí E aí E aí E aí Música